Mais tarde, eu tava pensando no Greg e imaginei como meus heróis iam se sair como monitores. Eu imaginei como o Mr. T ia se virar. Tenho pena do maluco sem permissão. Imaginei como o Clint Eastwood ia se virar. Eu sei o que está pensando. Foi o primeiro sinal ou o segundo sinal? Você tem que se perguntar uma coisa. Você está com sorte? Tá com sorte, malandro? Imaginei até como o Exterminador do Futuro ia se virar. Sem anotações. Eu vou voltar. Se eu queria ser respeitado, eu tinha que fazer por onde? Bota a camisa pra dentro. Sensação deliciosa. Aí! Vocês querem tanto brigar? Briguem contra a autoridade. Mais deliciosa ainda. Saia correndo de novo e vai levar mais que uma anotação. Óculos escuros, não. Ele é cego. Comida, não. Peraí, você não me viu chegar agora mesmo? Vi. Viu? E não vai jogar meus livros no chão, me chamar de pichain, negão e minduim? É que eu tenho que ir pra aula. Ah. Leva isso com você. Mas o que eu fiz? Eu não sei, branquelo. Diga você. Será que o primeiro guarda-negro se sentiu assim? Ei! Pega isso aí. E pega a anotação também. Ela deve estar achando que está vendo coisas. Tira esse boné. Com um caderno de anotações e uma abraçadeira, eu estava podendo. Mandando no pedaço. Ei, você. Cadê a permissão de saída? Ah, oi, cara. Você chegou a me assustar. Greg, cadê a sua permissão? Achei engraçado. Eu não estou brincando. Vai me dar a anotação? É o meu dever. Trabalhou bem. A anotação não parecia grande coisa, mas impediu que o Greg arrumasse emprego no FBI. Eu achei que só estava fazendo o meu, mas o Greg achou que eu peguei no pé dele. Greg. O que vai fazer no recreio de amanhã? Vou ficar bem longe dos corredores. Eu só cumpri o meu dever. Eu tinha ido ao banheiro. Você podia usar seu critério. É que eu não queria que achassem que ia pegar leve, só porque você é meu amigo. Não precisa mais esquentar com isso. Metade da escola acha que você é doido. Você é um cachorro com anotação fobia. Todos têm medo. Era melhor quando não tinham medo de mim. Até o Caruso me deixou em paz. Eu até te respeitava. Mesmo quando te faziam de esparro, te zoavam, te chateavam. Mas você sabia o que era. É, eu era o garoto esparro, zoado e chateado. Greg. Eu vou lanchar sozinho. Eu vou lanchar sozinho. Eu vou lanchar sozinho. Eu vou lanchar sozinho. Eu vou lanchar sozinho.